Isso é bondi do gato grego, oh! Passando em pó, por favor, eita molecha! Lipinho MP3, pipô mundial! E onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder E respondo essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa a roupa E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa louca Sucesso meu parceiro João Gomes, tamo junto, viu? Alô, já rola, gente, isso é nóis! Aquele que é tão, DW, VAB, Shopping L-L-C-3, é potência E onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder E respondo essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pepe é quem te deixa louca E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louca Daquele jeito, papai Alô, acervo News TV não para e não Agora meu parceiro já é aqui em C10 E aqui em C10 tamo junto Reg, D7, C10 Reg, C10 Gou de C10 E teve o frio de Itamé Ave Maria